Brasil de Janeiro Desengonçado esse Subúrbio louco do mundo Deitado no mar Um belo e bom ar E ainda atrás no pescoço O Equador como um colar Só pra esquentar Falando em pescoço Atolou-se até lá E a gente ainda deixa ficar Ah, Brasil Um dedo de Deus e as mãos de muitos E isso é um fato fiapo Aquela língua da chuva É o rio Amazonas Lavando o nosso verão E aquele sertão Um deserto no meio do oás E ainda dizem que é fase Então, Brasil Cansado de Quase Cansado de Quase Cansado Brasil Desengonçado esse Subúrbio louco do mundo Deitado no mar Um belo e bom ar E ainda atrás no pescoço O Equador como um colar Só pra esquentar Falando em pescoço Falando em pescoço Atolou-se até lá E a gente ainda deixa ficar Ah, Brasil Ah, Brasil Um dedo de Deus e as mãos de muitos Isso é um fato fiapo Isso é um fato fiapo Aquela língua da chuva É o rio Amazonas Lavando o nosso verão E aquele sertão Um deserto no meio do oás E ainda dizem que é fase Então, Brasil Cansado de Quase Cansado de Quase Cansar Cansado de Cansado de Quase Quase Cansado de Cansado de Quase Cansado de Cansado de Cansado de Cansado de Cansado de Quase Cansado de Cansado de Cansado de Cansado de Cansado de